Olá, meu nome é Silvana Starosky, eu sou de Itajaí, Santa Catarina, e hoje eu venho mostrar para vocês um pouquinho do meu cantinho predileto, meu cantinho favorito. Aqui tenho as minhas plantas, que eu sou apaixonada pelas orquídeas, aqui algumas nos tronquinhos, tenho de várias espécies, e quero mostrar para vocês algumas que estão em floração. Tenho mais algumas embaixo aqui, tenho algumas suculentas que também eu gosto. Laelhas, híbridos, tenho de tudo um pouquinho. Aqui é uma visão da parte que está pendurada, porque como o espaço é pequeno, a gente tem que arrumar tudo que é canto. Aqui é o lado das falenópsis, como é o lado que pega menos claridade, menos sol, então fiz esse painel aqui para acomodar elas, estão todas com hastes, então vai ficar vai ficar muito lindo. E aqui são duas que arrebentaram em floração. Estão maravilhosas, o perfume é delicioso. Essa aqui mesmo está um show, muito linda. Então, queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Comecei a acompanhar a Bela aí há pouco tempo, estou gostando muito das lives dela, é um barato, é muito engraçado. Então, sempre faz a gente sorrir aí, né? Sempre aprendendo e divertindo, então isso é muito bom. Então, queria aí mostrar para vocês, compartilhar com vocês um pouco do meu cantinho, onde eu passo aí a maioria do tempo. Então, espero que vocês tenham gostado. Abraços!